E o convidado desta segunda-feira do programa Direto ao Ponto, aqui da Jovem Pan, foi o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno. Heleno foi perguntado sobre a possibilidade de acionamento do artigo 142 da Constituição, que fala sobre a interferência das forças armadas no país para garantir os poderes constitucionais. O general disse que não há motivos para tal medida, mas deixou claro que ela pode ser acionada. Vamos acompanhar. Na situação atual, não acredito que vá haver intervenção das forças armadas. Estão acontecendo provocações de uma parte e de outra parte. Isso não é aconselhável, uma vez que isso cria um clima tenso entre dois poderes e entra ainda o legislativo como mais um complicador aí nessa relação. Então eu acho muito importante que nós busquemos um ponto de equilíbrio e que nós tenhamos a preocupação de não cometer excessos. Bom, se ele existe no texto constitucional, é sinal que ele pode ser usado, senão não está para a Constituição. Outro assunto levantado no programa foi uma polêmica causada por Heleno na campanha presidencial de 2018. Naquela ocasião, ele brincou ao cantar, se gritar pega centrão, não fica um meu irmão. No programa, o general foi questionado sobre as alianças do governo Bolsonaro com essa ala do Congresso. Ele disse não se arrepender da piada. Vamos ouvir. Olha, não me arrependo. Estão trazendo esse assunto de uma época completamente diferente. A musiquinha aconteceu na campanha presidencial. Uma coisa boa, uma coisa absolutamente eventual. E transformaram isso num cavalo de batalha. Bom, o presidente tem todo o direito de buscar a governabilidade. E os políticos que ele tem procurado trazer para o governo, dos quais ele se aproximou, são políticos que podem dar a ele essa governabilidade. Não adianta ele sair brigando com todo mundo e não governar, não conseguir fazer passar, nem brigar de calo, como aconteceu com o Jânio Quadro. Já sobre as eleições de 2022, o general afirmou que não tem dúvidas de que Jair Bolsonaro aceitará o resultado caso seja derrotado. Ainda assim, defendeu o voto impresso auditável. Vamos ouvir. Eu até agora não entendi por que o ministro Barroso se apegou tanto a essa tese de não aceitar o melhoramento da URB. Alguns alegam que o presidente não apresentou provas, mas eu não entendi até agora por que o ministro Barroso não abre mão das suas convicções e permite que haja melhoramentos na URB. Ele, inclusive, foi incoerente porque essa semana ele falou em melhoramentos na URB, em aceitar melhoramentos na URB. Há então para você alguns dos destaques, alguns dos principais momentos dessa conversa que tivemos ontem com o general Augusto Heleno no Direto ao Ponto, programa comandado pelo Augusto, às segundas-feiras, aqui na Jovem Pan. A Cris e eu tivemos o prazer, na Cris, de participar também dessa conversa com o ministro. Que balanço você faz, Augusto, de tudo isso que ouvimos nessa hora e meia? Olha, já está com 650 mil visualizações esse programa com... o vídeo com o programa, a nossa entrevista com o general Heleno. E o que existe já de fake news aí é uma grandeza. Ele pregou o golpe, fez isso, fez aquilo, não fez nada disso. Está aí o que ele disse sobre esse artigo da Constituição. Augusto, posso te interromper para acrescentar mais uma... Você falou sobre esses comentários que estão sendo feitos em cima da entrevista. Saiu mais um agora do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. Ele disse, não acredito... Aliás, essa é a declaração do general Augusto Heleno. Mas Celso de Mello afirmou ser inquestionável o fato de que o artigo não confere suporte institucional nem legitima intervenção militar em qualquer dos poderes da República sob pena de tal ato se consumado traduzir um indisfarçável e repulsivo golpe de Estado. Ele deu essas declarações aí repercutindo a entrevista do general Heleno. Celso de Mello. Celso de Mello. É o pavão de Tatuí. O que você acha que... Que poder ele tem? Zero. Zero. Ele é um ministro aposentado. Vai conversar com os amigos em Tatuí. Aliás, ele gosta de conceder entrevistas ao jornal de Tatuí. E vai lá falar isso. Então, tem a menor importância. O Celso de Mello é um dos que mais contribuíram para que o Supremo se transformasse num partido. O general Heleno deu uma entrevista tranquila, respondeu todas as perguntas numa boa. Eles não falam, por exemplo, que o general Heleno disse que se esforça ali para fazer o Jair Bolsonaro botar máscara, tomar vacina, aquelas coisas. E disse numa boa. Não, ele é demonizado por quê? Porque não está do lado dos donos da verdade. É só isso. Agora, essas fake news... O Supremo é uma fábrica de fake news. Essas fake news não são registradas. Eles podem mentir à vontade. Foi uma entrevista muito interessante. Acho que ele é um homem que está no cargo certo. Diz que não vê, como eu também não vejo motivo aí para tanta botaria, tanta crise. Quem lê jornal, acho que vai haver um golpe com tanques e tudo aqui. Daqui uma meia hora na Avenida Paulista. Não é a realidade do Brasil de fato. Eu circulo por aí, circulo pelo interior, circulo por outros lugares. O Brasil, a imprensa velha está completamente descolada do Brasil real. Eles não refletem o que acontece no Brasil. Essa turma reflete o que eles conversam aí na Vila Madalena. Ou, no caso do Rio de Janeiro, no Leblon. Então, o brasileiro está feliz, por exemplo, com a recuperação financeira do país, que vai ser econômica, que vai ser muito mais rápida do que se imagina, para desesperos do que acho que, quando isso acontece, o Brasil despiora, não melhora. Antes da sua análise, Cris, sobre a entrevista, só destacando mais um trecho aí dessa fala do ex-ministro Celso de Mello, ele chama o general Heleno de profanador. Ele disse exatamente o seguinte. Quem admite a mera possibilidade de intervenção militar nos poderes do Estado, como judiciário e legislativo, é um profanador dos signos legitimadores do Estado Democrático de Direito e conspurcador dos valores que informam o espírito da República, fala, repito, do ex-ministro do STF, Celso de Mello. Diga, Cris. É cansativo, né? Eu vivo repetindo isso. É cansativo a gente ter até que comentar esse tipo de coisa. Eu colocaria na lista das fake news, porque assim como eles dizem que o voto... Está mentindo. Está mentindo. Eles dizem que o voto impresso é cédula em papel. Eles dizem que você avançar na transparência das urnas é voltar ao tempo dos dinossauros. Eles, eu digo, essa turma que está tentando vencer no grito, né? Todas as discussões. E aí a gente entra com discussão de tratamento precoce, de questionamento sobre vacina. Eles tentam interditar o debate usando essas palavrinhas, né? Tentando transformar em intervenção militar um artigo que está previsto na Constituição. O que o general Heleno disse? E eu recomendo a quem eventualmente não tenha assistido. Eu acho que a maior parte da audiência do Pingos estava lá conosco, porque inclusive foi uma audiência muito impressionante ao vivo na hora, excepcional. Mas quem eventualmente não tenha assistido, eu convido a assistir para ver exatamente. Nós ficamos, assim, quase que o bloco inicial do programa inteiro em cima do artigo 142. Porque realmente os jornalistas estavam ali tentando tirar do general Heleno, que além de tudo é um general, enfim, é um expoente das Forças Armadas, alguma declaração que confirmasse o que a imprensa tanto fala, o que esses esquerdistas tanto falam. Que o outro lado, o lado que apoia o presidente, pede intervenção militar, quer um golpe, promove isso. E o general não disse, porque não é isso que as pessoas estão discutindo. As pessoas estão discutindo um artigo que está na Constituição e ele confirma lá. Se está na Constituição é porque o constituinte deu às Forças Armadas uma condição de poder moderador. Então, esse poder existe, está lá. Não querem que esteja lá, então proponham uma proposta de emenda à Constituição no Congresso, votem, aprovem por ampla maioria e mudem a Constituição. É assim que tem que ser feito dentro da democracia. Mas o artigo está lá e serve, sim, é muito claro, como um poder moderador pode ser usado se preciso for. E disse também que o Exército é profissional, está profissionalizado, não vê risco nenhum de golpe. Ele foi taxativo. Exatamente. Ele, inclusive, lembrou que o Exército, assim como manda a própria Constituição, respeitou os governos de esquerda porque estava a mando dos presidentes de esquerda. Ele cita lá desde Fernando Henrique Cardoso, o Exército é pautado para obedecer ordens e obedecer a Constituição. Se tem alguém no país que respeita do primeiro ao último artigo da Constituição, são os militares. Então, esse discurso podem plantar, quanto quiser, nos blogs da vida aí, na imprensa que se diz imprensa, mas é blog, pode plantar e pode ir para a lista das fake news também, porque é fake news. Diga, Ana. Tudo está muito dito. A entrevista realmente foi maravilhosa. A audiência espetacular. Eu estava lá na audiência espetacular desse lado aqui, ali alimentando os números. Realmente, os números foram altos. A entrevista é muito boa, né? O general Sereno explicando exatamente as coisas que acontecem, colocando os pingos nos is e eu recomendo muito. Agora, é isso que a Cris disse é muito importante. E aí a gente vê a conexão de tudo, né? O movimento das fake news, da velha imprensa, como o Augusto sempre coloca, com esse movimento aí de censurar as pessoas, de censurar as redes. Por quê? Porque, dessa maneira, alguns canais, alguns jornalistas independentes, como nós somos, ninguém pode comentar ou questionar, não apenas os iluministros, né? Ou o TSE, mas também ninguém pode duvidar da velha imprensa e das fake news, que às vezes, muitas vezes, quase diariamente, são implantadas aí nas redes sociais, nos portais de notícia. Então, esse movimento, a gente acha que são movimentos isolados, não. Eles são muito entrelaçados nesse sentido, né? A narrativa é solta, é esse o discurso que vai ser colocado do golpe e, do outro lado, a espiral de silêncio para não ter absolutamente nenhum questionamento àqueles que, de uma certa forma, alimentam aqueles que estão lá na Torre de Marfim, sendo ali alimentados por lagostas e vinhos caros, pagos com o nosso dinheiro. Você, Zé? Pois é, olha, logo depois do processo constituinte, eu cobri a constituinte, tive essa oportunidade, foi um exercício muito bom. Logo depois, o presidente da constituinte, Ulisses Guimarães, no café da manhã com os jornalistas, ele nos trouxe exemplares dos anais da constituinte, ou seja, tudo o que foi discutido durante o processo constitucional. E ali ele falava de Montesquieu, o espírito das leis e da origem das leis e o sentido das leis. As leis, alguns dizem que são vivas, outros dizem que têm que ser estáticas, né? Ele dizia, no futuro, haverá dúvidas sobre o que escrevemos na Constituição cidadã. E aqui, nos anais, estão os debates e o que falaram os constituintes, deputados e senadores, unidos de forma unicameral, né? O que discutiram. Esse é o grande debate sobre o que escreveram. A Constituição, esse assunto, ele é muito importante. Ele vem no título 5, né? É a defesa do Estado e das instituições democráticas. No capítulo 5, no capítulo 2, exatamente que define ali as funções das Forças Armadas. E eu vou ler aqui esse artigo 142. Ele diz o seguinte. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se em defesa da pátria e garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem, né? Que é a tal GLO, que o Presidente pode pedir ou mesmo o Congresso Nacional pede e é aprovada. GLO, garantia da lei e da ordem. Esta é a aplicação. Esta definição ali do capítulo 5 das Forças Armadas, o artigo 142, ele tem dez incisos e define ali o funcionamento da hierarquia, como serão os militares. A Constituição não dá poder moderador para ninguém. Essa história de poder moderador é para regimes absolutistas, para reis que traziam para eles o que as pessoas não explicavam direito ou não concordavam. E o Supremo acabou usurpando esse poder moderador que eles acham que tem, a Constituição de 88 deu poderes sobrenaturais para o Judiciário. A gente fica falando aqui do TSE, do Supremo Tribunal Federal, vocês não sabem o que acontece no interior. O juiz manda prender alguém e viaja. Ninguém pode soltar. Existe até uma doença descrita que se chama juizite aguda, para se ter uma ideia de como o Judiciário é forte e espalhou pelo Brasil. Não é poder moderador, porque na democracia brasileira, o Judiciário, a democracia, ela se desenvolve. Quando o Judiciário decide, imediatamente o Legislativo pode votar uma emenda. Então, essa história do artigo 142 é para restabelecer a ordem se houver um caos, não para o presidente da República se transformar através das Forças Armadas no poder moderador ou mesmo as Forças Armadas, como o poder moderador, de repente destituir um presidente da República. Eu não posso endossar isso, porque eu não sei no futuro se as Forças Armadas poderão cair na tentação de destituir um presidente da República eleito pelo voto direto, ou mesmo um Congresso Nacional eleito pelo voto direto. Então, as Forças Armadas, isso está muito claro no artigo 142, elas existem para defender a pátria de ataques externos e totalmente, totalmente, o artigo 142 é claro, sob comando supremo do presidente da República. Não é exatamente um poder moderador, nem é poder, as Forças Armadas nem é poder. A própria Constituição fala em três poderes, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. E nós temos uma coisa chamada Ministério Público, que é um apêndice, que tem autonomia e tal, mas não é poder. As Forças Armadas não são um poder, mas o presidente é o chefe supremo das Forças Armadas e elas podem ser usadas em GLO, como já foram usadas, garantia da lei e da ordem. É assim. Diga Augusto. Olha, eu queria lembrar o seguinte, para acabar com essa confusão entre poderes, a intromissão de um poder nas atribuições do outro e tal, eu pego o artigo primeiro da Constituição. Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido, será exercido. O que o povo tem de mostrar, agora, 7 de setembro, por exemplo, é que a realidade não é a vista, porque eles querem ver assim, pelo pessoal que faz a sua posição feroz ao governo. E isso sim é negacionismo, nega qualquer coisa de bom que tenha acontecido, qualquer coisa. Então, o povo tem a oportunidade agora de mostrar o que é que está pensando da situação, o que é que pensa do Supremo, o que é que pensa do Congresso e lembrar, mas com muita clareza que todo poder emana do povo.